Estou em uma área rural em Rio das Ostras, Rio de Janeiro. Aqui temos um monte de oração, onde fiéis diariamente se reúnem para levar seus pensamentos a Deus e a Jesus. E confesso que esse lugar me trouxe boas recordações de quando eu era bem jovem e ia para as igrejas. Todos os domingos tinha uma senhora que cantava a mesma canção. Como é o teu rosto, embora eu sinta que era tão lindo. E essa canção falava sobre o rosto de Cristo. E ela falava com muita veemência de que se recusava a acreditar que aquele rosto sofrido nas imagens, nos quadros, fosse o Jesus dela. E ainda dizia que se tratava de uma falsa inspiração do pintor. Então surge a grande pergunta, como será o rosto de Cristo? Ele foi retratado na Bíblia? O que os historiadores dizem de fato sobre isso? Quais os registros mais antigos que se tem sobre isso, por fonte segura e originalidade? E a nossa proposta é tentar entender isso. A aparência de Jesus era de um homem comum, de um homem simples e que não destoava dos homens da sua época. A gente tem dois textos que nos apontam para uma coisa marcante na fisionomia de Jesus. O primeiro deles é em Isaías 53, onde está dito que ele não tinha nem aparência nem formosura. Mostrando ali alguém extremamente comum, que não se destacava entre os outros homens da sua época. Mas alguém pode dizer que aquela profecia está se referindo ao período da crucificação, onde Jesus estava já desfigurado por conta de todos os maus tratos que ele havia recebido. Mas existe ainda um outro texto, em Mateus capítulo 28, quando Jesus foi preso pela turba judaica, lá no Getsemane. O traidor havia dito que ia distinguir Jesus dentre os demais que estavam com ele com um beijo. Então isso mostra para nós que Jesus não era diferente de todos que estavam ali dos discípulos. Ele tinha uma fisionomia comum, tinha um físico comum, de modo que ele não se sobressaía diante dos homens da sua época. Porque o traidor disse que precisaria dar um sinal para que eles pudessem identificar. Cada cultura idealizou e traçou a sua própria etnia para Jesus. Mas sua verdadeira aparência permanece um grande mistério. No decorrer da história, ele foi retratado com feição de deuses, filósofos, teve aspecto de nobres italianos, franceses e até africanos. Também foi pintado com um aspecto de frágil sofrido, geralmente com cabelos e barbas grandes, pele e olhos claros. Na ausência de evidências, a imagem de Jesus foi deixada à imaginação dos artistas. Mas foi há apenas 20 anos atrás que a análise científica mudou as percepções de como Jesus realmente poderia ter sido. E certamente não é igual àquele rosto característico que nos fizeram acreditar com tanta convicção e por tantos anos. Um cientista britânico chamado Richard Niveau, artista forense, médico aposentado da Universidade de Manchester, após ter feito vários trabalhos de reconstituição de face, poderia também reconstituir a face de Jesus. E foi utilizando os mesmos métodos de antropologia forense, desenvolvidos para solucionar crimes, e juntamente com a sua equipe, conseguiram concluir o trabalho do qual acreditam ser o rosto mais próximo de Jesus, que já se viu até os dias de hoje. E esse trabalho resultou em parte de um documentário que ficou muito famoso pela BBC News, em 2001, intitulado O Filho de Deus. Esses especialistas possuem profundo conhecimento prático de genética e desenvolvimento humano. E para estudar diferentes grupos de pessoas, utiliza dados culturais, arqueológicos, das ciências físicas e biológicas. Em suas pesquisas, eles também se baseiam em primatologia, que estuda os primatas e evolução humana, se baseiam também na osteologia humana, que estuda profundamente os esqueletos. Esse tipo de investigação também estuda outros elementos importantes, a nutrição, verificando os hábitos alimentares, a odontologia, que verifica principalmente a arcada dentária, e a adaptação climática do indivíduo. Eles estavam muito empenhados em revelar a real face de Jesus. O Jesus da empatia. O Jesus que ensinava e que se colocava no lugar do outro. Aquele que gerava o senso de pertencimento e que não se preocupou de que se falasse da sua aparência externa. Uma figura divinizada principalmente pela cultura ocidental. Ele propôs o que eu chamo de discurso da alteridade, ou seja, colocar-se no lugar do outro. Aquele que se protificou a ouvir e a intervir com empatia, profundidade e originalidade. Que a doutrina pregada por Cristo extrapola o senso de pertencimento a alguma religião. Posto que se trata de ensinos sobre ética e moral, importantes para qualquer convivência e empatia entre as pessoas e como forma de encarar os problemas da vida. A equipe de pesquisa de Richard Neve conseguiu três exemplares de crânio do século I, da região perto de Jerusalém, onde Jesus viveu e pregou. Os crânios foram encontrados e fornecidos por israelenses especialistas em arqueologia. Com três exemplares de crânios bem preservados em mãos, a equipe usou métodos de tomografia computadorizada e raio-x, revelando assim detalhes minuciosos como a ancestralidade, sexo e faixa etária dos antigos donos de cada crânio. Programas especiais de computador avaliaram um grande número de informações sobre as medidas da face. Com isso, tornou-se possível simular os músculos e a pele para se aproximarem ao máximo do contexto de Jesus. Foi com camadas de argila que o rosto ganhou forma física. O nariz, lábios e pálpebras também foram modelados para tentar seguir a forma determinada pelos programas. E nesse estudo do crânio, não tem como se verificar as características do cabelo e nem a tonalidade da pele. Mas para isso, a equipe pesquisou diversos desenhos do primeiro século, encontrados em vários sítios arqueológicos, que continham pistas importantes. Com isso, conseguiram aproximar ao máximo a cor dos olhos, cabelo, feições fisionômicas aproximadas da época. E por tradição judaica, conseguiram identificar o uso de barba. A altura aproximada de um homem semita daquela época era de 1,55 a 1,60, pesando aproximadamente 50 quilos. A partir de análise de restos esqueléticos, conseguiram chegar a essa informação. A solução para os cabelos curtos está na própria Bíblia. Em 1 Coríntios, no Novo Testamento, ele cita que viu Jesus ocularmente, e ele também cita que é desonroso para um homem ter o cabelo comprido. Ou seja, seria contraditório Jesus ter cabelo grande, um ato de desonra para a sua época. E como Jesus trabalhou assim ao ar livre até os 30 anos como carpinteiro, ficou fácil supor o seu porte físico, bem como a tonalidade da sua pele. Bem diferente, inclusive, dos corpos fragilizados nas imagens que nós vemos. E possivelmente seu rosto era bem desgastado por conta do sol, o que faria parecer mais velho. Bem, mediante a todos esses elementos, convido você agora para as minhas considerações a respeito da psicologia do rosto. Ele era simples como os outros, como o rosto simples. Mas quando abria a boca, quando olhava para alguém, aquele olhar que penetra no mais profundo, quando falava aquelas palavras de vida, isso sim era o diferencial. Era aquilo que exalava dele. O Senhor quis mostrar para a gente que a beleza em si não está no estético, mas está no interior. Queria saber como é o teu rosto Embora eu sinta que era tão lindo Inspirava fé e também confiança E dava a todos Um gozo Enfindo E aquela senhora que queria saber sobre o rosto de Cristo, com certeza pelo tempo, ela já sabe. Enquanto isso, nós aqui na Terra dos Viventes só temos especulações e mais especulações. Umas mais acertadas, porém outras bem distantes. A Terra dos Viventes Legenda Adriana Zanotto